O que você tem? O que você tem? A CIDADE NO BRASIL 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 É bem que você fez um feiticeiro? Você fez um feiticeiro? Eu sou o Demório O Demório visto Ninguém foge de mim. Vocês são meus, pertencem-me! Revolucionários independentistas... Portugal é a vossa nação. Bem-vindo, doutora. Bom dia, fonte. A Ilha dos Campos! A Ilha dos Cães! Eu nunca mais quero vir um ladrar nesta ilha! Fala! Você fica pior? Já, estou a ficar branco. Fala! 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 Fala!